Gente, eu amo preto e esse preto me chamou a atenção. Você pegaria assim do nada? Do nada. Quem fala seu nome? É Maria Eduarda. É Duda, né? Isso. O rapaz passou aqui e falou, ó. Meu amigo está lá embaixo querendo a Loura. E aí? A Loura? É, ué. É você. Parece que eles estão por ali. Eu já pensei que tem uma vacalhão da filmagem, tá vendo? Tem um rapaz ali embaixo, eu não sei cadê ele, mas ele está te querendo. E aí, como é que vai? A gente é solteira que eu já estou sabendo, não está pegando ninguém a motempão que eu já estou sabendo. Como é? Então, é aí. O negócio é se você quer ele ou não. Não quero, não. Fala o tipo de homem que você gosta que eu trago ele se ele for essa característica aí, vai. Eu gosto de jogador de futebol. Então você é virgem, né? Nunca pegou ninguém, né? É. Já pegou jogador? Já, já peguei jogador. Que jogador que você pegou? Ai, é isso, Ana demais. Se vier com esse negócio de Neymar... Não, o Neymar não. O Neymar é traio. Errei. Foi moleque. Quem você já pegou, Fala? Ó, gente, eu gosto da base. Que qual time você já pegou, Fala? Eu gosto muito do América. Pegou alguém do América? Qual o número da camisa dele, só para nós? Ai, gente, Fala. Não, só para nós, não tem problema não. Eu gosto de zagueiro. É, gosta de zagueiro, né? Zagueiro por quê? Porque chega por trás? Como é que é? Aí não, né? Eu não sei. É porque... É alto, forte... Engraçado, uma mulher falando lá ele é tão estranho. Mas não é para chegar por trás, não? Entendi nada. É ou não? É, mas depende. Só depois do casamento. Ah, vai me dizer que nunca... Vai me dizer. É, um beijo, mãe. Sua mãe sabe que você não é virgem mais? Quem disse que eu não sou mais virgem? Estou só perguntando, eu não falei não, não sei. Vai ficar no ar aí. Com o jogador lá foi só beijinho então, né? Claro, com certeza. Vai dar um beijo para ele, alguma coisa do tipo? Um beijo! Não vou falar seu nome, mas... Fala só para mim, fala só para mim. Ah, tá. Aí sim, Henrique Barroso. Pede comigo, Henrique. Henrique! Barroso. Eu amo zagueiro. Eu amo zagueiro. Eu gosto daquela sua entrada por trás. Eu sou crente. Tudo bem? Tudo bem. Dá uma voltinha. Dá uma olhada no look. Teve até torcidinha ali, né? Já me passaram mais ou menos a ficha ali. Já disseram que você está solteira hoje. Sim. Veio de boa, só para curtir. Não quer ninguém. Não. E nós não vamos falar de futuros namorados. Mas vamos falar do ex. Não. Só porque ele é calvo? Quê? As meninas rolaram. Mentira. Ele é calvo ou não? É calvo. Mas tudo bem. Quem nunca? Relaxa. Eu não gosto de homem careca. Você me beijaria aqui do nada? Lógico que não, né? Pelo entretenimento. Não, 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 não. Digamos que você está solteiro, no rolê, abandonado. Eu chego com um papinho curado, do nada assim. Pago uma cerveja, só com um pagode, pelo entretenimento. Aí rolaria. Não, não rolaria não. Você está meio gay. Que boa, só curtindo. Não, eu quero um boy preto que eu gosto de preto. Você quer um pretinho, o que mais? Alto. Que seja bonito, né? Você tá falando de mim? Sim. Você pegaria assim do nada? Do nada. Um beijão de língua assim? De língua. Você tá falando sério? Sério. Esse é um preto instigante. Dá uma hora de me chamar dessas coisas? Você é um profissional excelente. Essa história é só pra gerar engajamento. Gostoso e essa história é só pra gerar engajamento. Já ganhou, tam, tam, tam. Gente, eu amo preto e esse preto me chamou atenção. Mas ele falou que tá trabalhando, né? Então tudo bem. Você me beijaria aqui do nada? Lógico que dá, né? Carne só cai no prato de vegano. Os caras gostam de impressionar as meninas, né? Aham. Uma latinha de Red Bull vazia. Outra latinha de Red Bull vazia. Vazia. O que você acha disso? Tem mais. Não é só isso aqui não. As mulheres ajudam a pagar a conta ou não? Até então eu não, né? Eu não. Se você não ajuda ninguém ajuda, né? Aí uma outra pergunta. Você não ajuda a pagar a conta. Reza a lenda. Os homens pagam as contas e as mulheres, né? Tá errado isso. Eu nem falei ainda. Mas eu sei que tá errado. Tá errado? Tá errado isso. Você vai pegar quem? O de branco ou o de branco? Nenhum dos dois. E eles já sabem disso? Sabem. É amigo. Eles são amigos, mas um deles quer te pegar. Não. Eu vou te perguntar. Eu sou amigo. Qual dos dois ali? Calma. Amigo. Você meteu hoje um look pra causar, que nós sabemos. Onde você tá? Os boys não tem acesso a você. Vai ser difícil. Não, eu quero o boy não. Aqui não. Quer o que então? Quero curtir, pô. Curtir o que sentado ali? Beber uma Heine, que c******o. Melhor que tem. Vai sofrer pra quê? Mas não dava pra fazer isso lá no boteco? Não, pô. Não. Você aqui? Boi Zeca. Boi Zequinha. Claro, pô. Fale todo o amor que você vai dar pro seu futuro namorado. Vai tomar no teu c******o. Tô caçando um homem nenhum, velho. Eu quero ficar sozinha. Aqui é nem festa, c******o. Vai tomar c******o. Não dependo de homem pra c******o nenhuma. As mulheres ajudam a pagar a conta ou não? Não, né? Por que que você tá fazendo assim, comemorando? O que que é? Tô com ela. É isso? É meu beijo dar um beijo nela do que eu caçar um homem. Você prefere beijar ela? Sim, prefiro beijar ela do que qualquer um homem aqui. Vai rolar aí o beijo. Não entendi nada. Não. Eu só gosto de elogiar a mulher bonita. Mas não é pra pegar não, né? Não. Amizade. Uma boa amizade. Uma boa amizade. Que eu tô de oito. Então vem de flecha. Que eu tô de oito. Tudo bem? Góia. São irmãs que querem? Amigas. Amigas. Conta uma coisa que sua mãe não pode saber. Que vocês já fizeram juntas. Nunca aconteceu nada, né? Primeira vez que nós estámos juntas. Por que você tá indo? Sim, muito amiga. Agora ela é muito amiga. Conheceu pouco tempo. Nós é amiga de sofrência. Sofrência por quê? Tem alguém aí? Nós nos juntou nossas mágoas. São ex? Meu ex. Começou com esse negócio. Seu ex nessa hora já tá sabe aquelas coisas com o outro. Tá não. Declara seu amor pra ele. Caio, eu te amo meu amor. Tá rindo porque ela é cor? Oi amigo, tudo bem? Tudo bom meu amigo? Fala seu nome. Highlander. Vocês são amigos há quanto tempo? Pelo menos uns 10 anos. 19 anos. 19 anos de amizade. Já dormiu com ela? Bastante. Por que a gente se dá rindo? Eu não tô entendendo. Não é amizade? Ué? É amizade ou não? Ué, mas aquela amizade, né velho? Não, é amizade, não é? Com certeza. Fortalecer a amizade é bom às vezes. Você tá olhando pra mim e lamendo a boca. Quem tá comendo? Nada, nada. Aquela história do beijo, você mudou de ideia? Não, né? O que é que a sua ex tem que a sua atual não tem? Fala. Meus dois meninos. Amizade colorida. Nós somos ex. São ex? Sim. Mas aí tá voltando agora. Não, só amizade. Vocês são ex, porém? Amigos atuais. Ex-namorados, amigos atuais. Não, às vezes sempre amigos. Ex-cunhados, ex-namorados e agora amigos. É complicado. É o Brasil 2024 onde pode tudo, né? Isso pra liberar. Perguntei pra ele. O que é que a sua ex tem que você gostaria que a sua atual te peça? Aí eu trouxe... Não, ele não respondeu ainda. Vai responder com você aqui perto. Calma, moleque. Calma. Eu não sei, caralho. Melhor não responder não, né? Melhor não. Melhor não, né? Voltaria pra ex que ela te largasse? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Alegria! Como é que é aquela lá? Perfume. Diz pra mim que vai ficar. É o Belo, né não? Diz pra mim que vai ficar. Você sabe precisamos conversar. Lê-rê. Lê-rê-rê-rê-rê. Cabelo do Belo, corpo do Rodriguinho. Isso, corpo do Rodriguinho. É isso? Tem o corpo do Rodriguinho aí? É o preço que se paga, né? E eu sou porque você é o rei delas. É, eu sou o rei delas. É mesmo? Hoje tá meio o rei do ninguém, né? É, hoje tá. Hoje tá ruim, né? Hoje tá ruim. Mas você nem chegou em ninguém assim? Não deu aquela olhada e falou assim, vou pegar nada? Não, nós não observado aí, mas tá difícil. Mas tem que ser rápido, porque o pagode já vai acabar. Tem que ser rápido mesmo. Vou resgatar a unha agora. Primeira coisa que tem que fazer, sair do meio dos homens. Tem homens demais. Tem mesmo, tem homens demais. Sair daqui, deixa eles sozinhos, balapar no banheiro e some. Vai lá pra ver as mulheres. É, hoje. Agora, faz de conta que atrás dessa lente tem aquela... Você gosta de que? Morena, branca, preta, ruiva, azul. O que você gosta? Branca, preta. Respirou? Mulheres, respirou. Trans, qualquer coisa. O importante é ter lugar pra... É, hoje. Declare todo o seu amor pro futuro amor da sua vida, vai. Você que tá escutando aí, hoje eu vim no Boizeca caçar o amor da minha vida, hein? Eu tô procurando uma pessoa certa na minha vida, hein? Se você estiver aqui no Boizeca e estiver vendo o que eu tô falando, eu espero que você me encontre, entendeu? Pra nós podermos estar tendo um relacionamento. Aquelas coisas mais pra frente. Aquelas coisas. Aquelas potoveranças, entendeu? Sabe como é que é, né? O que que aconteceu ali que a gente não tá sabendo? Conta pra nós. Eu beijei na boca hoje, hein? Sério? Depois de três meses sem beijar na boca. Tava tipo virgem já, né? E o que é aquele valor que te conquistou? O que que foi? Nada. Eu que cheguei ele. É, você também já tava numa seca danada, né? É, não, não, não. Na seca, não. Tava assim, três meses? Não, não, não. Três meses. Tava na seca. Na seca. E aí eu chamei o Boize. Tava no X Vídeos há três meses. Não, calma aí. Vai começar de Charmin só que tá gravando? Eu que faço X Vídeos. Você que faz? Isso. Características físicas do homem que você quer sentar hoje, é isso? Isso. Então vai. Se eu falar que eu queria dar pra você, você aceitar? Carne, só carne, um prato de vegano. Estamos juntos, é nóis. Olha...